E a Petrobras acaba de anunciar um novo aumento no preço dos combustíveis, do diesel e também da gasolina. Índices que foram definidos pela Petrobras para entrar em vigor a partir da zero hora de amanhã, sábado, dia 18 de junho. Depois de 99 dias, diz a Petrobras, a partir da zero hora de amanhã, o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras, da Petrobras para as distribuidoras, passa de R$ 3,86 o litro para R$ 4,06. Isso dá um reajuste para o litro da gasolina de 5,18%. Também há reajuste para o diesel, diz a Petrobras, para o diesel, depois de 39 dias sem aumento, a partir da zero hora de amanhã, sábado, dia 18, O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 4,91 para R$ 5,61 o litro. O último reajuste do diesel, lembra, a Petrobras aconteceu no dia 10 de maio. Nós estamos acompanhando aqui, né, Priscilia Asbeck, faz algumas horas, desde ontem, na realidade, a Raquel Landim já tinha dito para a gente que depois de uma reunião do Conselho da Petrobras com muita pressão e apesar de toda a pressão do governo federal, o Conselho da Petrobras havia entendido que tinha chegado a hora de reajustar os preços para ao menos equiparar aquilo que é cobrado aqui no Brasil em relação ao que é cobrado lá fora, já que a política de preços da Petrobras prevê paridade dos preços daqui com o preço lá fora e que havia uma defasagem muito grande porque há mais de três meses não era reajustado o preço da gasolina e há mais de um mês não era reajustado o preço do diesel. Houve uma violenta reação por parte do presidente da República, por parte do presidente da Câmara dos Deputados, por parte do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, todos atacando fortemente a Petrobras. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai tirar essa dúvida com o Gustavo Uribe, há uma hora, uma hora e meia, se tanto, o presidente Jair Bolsonaro postou uma mensagem muito dura contra a Petrobras, né, provavelmente já sabendo do anúncio que viria a acontecer e aconteceu em Breaking News a programação da CNN Brasil para te informar sobre o reajuste da gasolina que passa de 3,86 para 4,6 o litro, da Petrobras para a distribuidora, não é isso que vai chegar a bomba, e do diesel de 4,91 para 5,61 os reajustes valem a partir da zero hora de amanhã, Priscila Asbeck. Exatamente, eles depois colocam, né, também com a mistura do etanol, com a mistura do biodiesel no diesel e do etanol na gasolina, o reajuste para o consumidor é de 15 centavos no caso da gasolina, então a gente lembra aquela bomba que a gente mostrou aqui recentemente, o preço da gasolina em média no Brasil está custando 7,25 centavos, com aumento de 15 centavos, vai dar 7,35, 7,40, né, deve ficar... Na média. Na média nacional, né, e no caso do diesel, então, são 63 centavos para o consumidor, né. Então, exato, e de um valor de diesel que já está em 7 reais, né, é possível que a gente tenha o diesel até acima da gasolina. Exatamente, e aí, como o Colombo muito bem ressaltou, o governo veio com a artilharia pesada, né, para falar sobre Petrobras, o Fábio Faria também, o ministro das comunicações. Aliás, se a gente tiver aí, inclusive, desculpa te interromper, Priscila, o tweet do presidente Jair Bolsonaro agora há pouquinho, seria interessante a gente colocar na tela e já incluir o Uribe aqui na nossa conversa, para a gente ir trocando ideias, eu, a Muriel, a Priscila, o Uribe. Uribe, vamos dar uma olhadinha, não sei se o Igor já conseguiu recuperar aí, se o nosso time já conseguiu recuperar, né, Leandro? O tweet do presidente Jair Bolsonaro, tem a hora do tweet do presidente? Se alguém souber aí, é só me soprar aqui no ouvido, porque foi... Eu acho que foi depois de uma hora. Demore um pouquinho, né? O governo federal, como acionista, é contra qualquer 8 e 10 da manhã, é isso? Então faz duas horas. O governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, não só pelo exagerado lucro da Petrobras pela crise mundial, bem como pelo interesse público previsto na lei das estatais. E aí vem outra parte da mensagem, a Petrobras pode mergulhar o Brasil em caos. Todos seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e a vida do nosso povo. Aliás, greve dos caminhoneiros que recebeu o apoio do presidente, do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, há imagens em redes sociais dele, do então assessor Gustavo Bebiano, né, que viria a ser ministro dele e depois romperam politicamente na carroceria de caminhoneiros parados em estradas pelo país.